Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, e neste domingo atualizando você assinante aqui do canal com todas as notícias mais relevantes no mundo dos games. Antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir o seu apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, está aqui só de passagem, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like, é muito importante para o crescimento do canal e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para a notícia deste domingo. Bom, Zipo conhecido como Inside da Nintendo volta a falar sobre a existência de um novo jogo do Donkey Kong Country. Nos últimos meses, rumores se espalharam sobre um novo jogo da série Donkey Kong para o Nintendo Switch, sendo desenvolvido pela equipe de Super Mario Odyssey, trabalhando em uma plataforma 2D ou 2.5D, cujo lançamento parece até mesmo agendado para 2021. E aí, o que vocês acham de um novo Donkey Kong para o Nintendo Switch? Teve duas versões aí de Donkey Kong Country, que foi lá para o Nintendo Wii e depois também para o Nintendo Wii U, né? E uma versãozinha aí também nova seria muito bem, cairia muito bem para o Nintendo Switch. Estamos aí na expectativa de um novo Donkey Kong, quem sabe? Bom, Sony remove a versão original de Ghost of Tsushima da Playstation Story. A Sony removeu a versão original de Ghost of Tsushima da Playstation Story e a substituiu pela versão Direct Cult. Você ainda pode acessar o jogo base se o já tiver comprado anteriormente, ou se você obter a mídia física do game a partir de agora. Que for pesquisar, quem for pesquisar o Ghost of Tsushima na Playstation Story, PS4 ou PS5, irá obter estes resultados. Bom, isso aí já se era de esperar e você que vai comprar o game, vai comprar ele um pouquinho mais caro aí com a versão Direct Cult, como falamos aí anteriormente em um vídeo aqui no canal. Bom, é isso daí, né? Sony. Vídeo mostra diversos conteúdos cortados pelo Cyberpunk 2077 antes de sua atualização do dia ONI. Cyberpunk 2077 é um jogo gigantesco que sofreu inúmeras mudanças e remoções de funções durante seu desenvolvimento. Alguns recursos bastante diferentes e que pretendiam ser inovadores foram introduzidos, mas uma grande maioria dele foi cortado, incluindo o fato que o jogo seria um 3D Person antes de ser um First Person RPG. Escolhas feitas para prosseguir e cumprir a meta de lançar o jogo a tempo de 2020. Bom, todos sabemos aí que Cyberpunk foi um jogo precoce, lançado antes do tempo. Tinha tudo pra ser um jogo gigante, até mesmo quem sabe aí bater de frente com o grande GTA V. Só que não. Foi lançado às pressas, faltando alguns recursos, o jogo todo bugado, né? E acabou desagradando muito. E foi um grande prejuízo aí com certeza, né? Mas fazer o quê? Espero que com esse lançamento desse jogo precoce, as próximas desenvolvedoras aprendam um pouco como lançar um jogo completo e não incompleto. Mais jogos Direct e Cult podem estar a caminho do Playstation. A Sony anunciou recentemente que vai lançar Gostalto Tsushima Direct e Cult para PS5 e PS4 no dia 20 de agosto, mas o chefe da Playstation Studio deu a entender que mais Direct e Cult pode estar a caminho do console da Sony. Bom, a geração de Playstation 4 foi uma geração com muitos remasters, muitos jogos relançados novamente. God of War, The Last of Us, entre outros aí, né? E o que que acontece? Parece que a moda agora vai ser Direct e Cult para Playstation 5. Será que esse pessoal não se liga que a galera que comprou o Playstation 5 quer jogos novos, quer novos lançamentos, né? E não... é muito difícil falar sobre isso porque às vezes acabamos desagradando alguns fanboys. Mas esperamos jogos novos, não Direct e Cult, né? Estamos cansados de jogos remaster, remaster e agora é remake, né? Agora a moda também é remake e Direct e Cult. Bom, mas é isso aí as notícias de hoje. O que que vocês acham? Deixo aí na descrição o seu comentário, é super relevante. Ajuda a debater o assunto também. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!